O presidente Bolsonaro pode ter todo o defeito no mundo, mas ele tem respeito pelo povo brasileiro e principalmente pelo pagador de impostos. Só para finalizar a questão do preço dos combustíveis, o grande vilão é o ICMS, porque tem a bitributação. O que o presidente Bolsonaro pode fazer? Ele pode trocar o presidente da Petrobras e ele pode trocar o ministro das Minas e Energias. É o que ele está fazendo, mas ele não pode interferir. Mas por que não pode interferir, deputado? Porque lá atrás o PT deu um prejuízo de quase um trilhão de reais a Petrobras, amigo. Aí Michel Temer, quando assumiu para a empresa não quebrar de vez, ele teve que colocar na cotação do dólar para ter investidores, porque a empresa estava quebrada. São fatos, são fatos da administração do PT. Aí o que o presidente fez? Zerou o ICMS, perdão, zerou o imposto federal. Abaixou quantos centavos o litro do diesel? Nenhum. Nenhum centavo. O senhor tem uma indústria, o senhor tem uma usina, o senhor vai vender álcool diretamente para ele. Não vai passar pelo distribuidor. O presidente Bolsonaro fez isso. Abaixou quantos centavos o litro de álcool? É uma orquestração para derrubar o presidente da República. Os senhores, o senhor tem mais experiência do que eu, ele deve ser da mesma, qual é a idade do senhor? Trinta e sete. Quase a mesma idade que eu. Tu, Josmar, qual é a tua idade? Trinta e nove. Trinta e nove, eu tenho quarenta e um, o senhor tem quantos? Quatro ponto nove. Quatro ponto nove. Me digam os senhores, onde na história do país o diesel foi mais caro que o litro do combustível, da gasolina? Me diga aí. É um susto que a gente toma quando o ônibus. O diesel foi mais caro do que a gasolina. Tá uma orquestração porque o diesel é que eleva o preço da cesta básica, é que eleva a inflação. São fatos, amigo. Então a orquestração para derrubar o presidente da República, para voltarem a roubar o dinheiro do povo. Roubaram o dinheiro do povo, é o que acontecia. Mas a população sabe dar a resposta, principalmente a nossa capital do sertão, Pátria e Paraná.